Ei, vem comigo e olha que material aqui incrível, pessoal. Discos de fagulhas de vídeo, tá? É coisa pra cinema, ó. Que material bruto. Disco tem 8 centímetros aqui no grão 16, tá? Rosca M14, pode roscar direto na sua politriz, lixadeira e esmerilhadeira. Esse aqui, pessoal, é um grão um pouco mais grosso. Esse é o grão 8, tá? Tem um de vários tamanhos aqui, ó. Tem um do grão 8, 16, 36 e grão 60. Agora vamos ver aqui o desempenho deles aqui, trabalhando nessa madeira que eu vou fazer uma tábua de frios, curvando isso aqui, ó. Pra vocês verem que top. Olha, pessoal, vou travar ele aqui, ó. E olha que interessante, tá? Pra não correr, ficar bacana. E agora, vamos trabalhar aqui, ó. Top, né? Pra você que trabalha modelando, pessoal, cabos de tábuas, curvas, por aí, ó. É coisa pra cinema, tá? Pense no material bruto. Come demais, tá? Isso aqui é o grão 8. Aí você vai afinando e vai dando acabamento, tá? Tem até o grão 80. No momento aqui eu tenho o 60. É show, papai? Tamo junto. Ó, pra adquirir, pessoal, esse material, você encontra tanto no site Escuta o Véio, tá? Quanto no site Da Cupins de Aço, beleza? Tá na descrição desse vídeo. Ô, o menino é o menino arranha. O bicho é bruto, papai. Tem pra ninguém, não. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau.